Oi gente, eu sou Laura Brasileiro e este é o meu canal. Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo por aqui. E hoje eu vou falar de um tema que eu amo muito, tenho estudado bastante, tenho consumido muito e muita gente me pediu lá no Instagram e por aqui também, então eu trouxe as tendências de moda primavera-verão de 2021. Às vezes vocês podem achar que eu estou atrasada, mas pra quem não conhece, não acompanha, quer começar a conhecer agora, eu trouxe pra vocês, pra vocês que pediram, pra vocês que querem conhecer e aprender mais um pouquinho. Pra mim é um mundo novo, é um mundo gostoso que eu estou aprendendo, que eu estou gostando bastante e que eu quero muito ensinar também vocês a entenderem um pouquinho mais sobre a moda, interpretar um pouco mais de moda e saber colocar em prática no dia a dia. Então se você gostou desse tema, já deixa seu like pra eu saber que você realmente gostou pra eu voltar com mais vídeos desse tipo. Se inscreve no canal, a sua inscrição é muito, muito importante pro nosso crescimento e desenvolvimento da nossa família. E me segue lá no Instagram, meu arroba é brasileiro.laura. Por lá eu posto muito dos meus looks, praticamente todos os meus looks de dia a dia, de sair, dicas, vídeos de como montar looks, peças, acessórios. Enfim, gente, chega de lenga-lenga e vamos pro vídeo. Bom, pra começar, eu quero explicar pra vocês como que surgem as tendências de moda. Porque as tendências são um reflexo de comportamento de um grupo. Então pode ser de estilistas, de fashionistas, de modelos, de influenciadoras. Junta todo aquele aspecto, aquela interpretação daquele grupo e surge a tendência. Tem tendência que, menina, desde, sei lá, 1900 e bolinha, ela tá aí igual a estampa de bolinha. E tem as tendências que toda estação vem e vai embora. O que a gente precisa entender é quais são as principais apostas de cada estação. Então eu tô aqui pra isso, pra te ajudar e te mostrar quais são as principais apostas pra primavera-verão de 2021. Então a primeira tendência marcante, não só na primavera-verão, mas na estação passada também estava, em 2020 veio com muita força, é o Puffs Sleeves, que são as mangas bufantes. Gente, eu juro que eu fiquei viciada. Porque um dos primeiros benefícios da manga bufante é pra quem tem o braço gordinho, disfarça muito. Se você é daquela que tem um quadril largo e um ombro curto, isso ajuda a dar uma visão que você está linear, que você está proporcional. E as mangas bufantes estão em tudo. Nos vestidos, em blusas, em cropped, em macacões. Então esse Puff Lee vai continuar com tendência e muito forte nessa estação. Aposte na manga bufante junto com a cintura alta. Uma que a cintura alta, dependendo do jeans, ele modela. E se a cintura alta modela e a manga bufante traz aquela harmonia pro corpo, se você tem o corpo ampulheta, vai te valorizar mais, vai disfarçar um pouco o quadril se você não gosta. E vem a alfaiataria. É uma peça elegante que traz uma sofisticação pro look. Porque a alfaiataria, geralmente, ela vem com uma só cor e é um corte elegante. Então se é uma só cor, dá pra você fazer diversas combinações e composições nos looks do dia a dia. Peças em lese. Tem cropped com manga bufante em lese. Que dá pra juntar várias pedidas em uma só peça. Então você vai tá cool, vai tá atual, elegante e confortável ao mesmo tempo. Tem os vestidos em lese, mais cavados. A peça em lese traz um Q mais na montagem de look. Porque na maioria das vezes ela tem uma forma geométrica. Então dá pra brincar com formas, cores e estampas. Estira esse vestido no tom terracota. Olha que elegante. Num comprimento midi. Que nunca mais saiu de moda desde quando voltou. Tem a manga bufante de um lado só. A mulamanca que traz uma leveza. E um ar de frescor pro look. Tem esse outro vestido em lese, pontilhadinho. Esse já tem uma manga mais dramática. Precisa ser um momento e um local especial pra usar. Se você não se sentir confortável. Se você achar que você não segura um look desse do dia a dia. É normal. Basta você escolher pra onde você vai. Se você se sentir bem. Minha filha, se joga. Tem esse vestido verde em lese. Que ele traz um aspecto meio que quadrado na estampa. Tem o decote V que alonga bastante. Traz aquele ar de sensualidade. Olha esse conjunto no tom lavanda. Pra começar a falar de cores tendências do verão. Eu precisava mostrar esse conjunto de lese. Com manga bufante. Com um decote V que super alongou. Um comprimento meio curtinho. E aí, segundo a Pantone. Ou Pantone. Da forma que vocês acharem melhor falar. A paleta de cores do verão é essa daqui. Eu amei as cores. Porque são cores vivas. Alegres. No meio de uma pandemia. Onde tá acontecendo tanta coisa ruim. O que a gente precisa é realmente levantar o astral. Trazer alegria nos looks. E mesmo sendo um dia meio difícil. Se a gente coloca uma cor. Coloca um tom vivo. Tudo melhora. Eu acho que alegra muito o nosso dia a dia. Esse verde menta. Eu tenho visto ele há muito tempo. Principalmente na Zara. Que é uma loja de departamentos. É um pouco mais carinha. Mas que a qualidade das peças. E a atualidade da moda. Vem junto em todas as coleções. Vi um tom parecido dessa calça. Trouxe pra experimentar em casa. Porque na Zara não tá podendo experimentar. Então você compra traça. E não serve. Você devolve. Troca. Por uma outra peça. Uma calça de alfaiataria. Nesse tom. Meio verdinho. Menta. Quase um verde Tiffany. Quase entrando na paleta do Tiffany. E eu só não fiquei com ele. Porque ele ficou com um cosmo muito baixo. E como eu tenho um bumbum muito grande. Não ficaria bonito pra mim. E eu mostrei essa peça. Num quadro. Vi e amei. Lá no Instagram. Que eu criei. Então eu faço vários reels. Na Zara. Na Renner. Mostrando o que eu gostei. Das novas coleções. Se você gosta desse tipo de vídeo. Me segue por lá. Porque quando eu voltar. A poder experimentar. Eu vou experimentar nas lojas também. Não vou só mostrar no manequim. Amarelo. Era uma cor que eu achei. Que não estaria nunca na minha paleta de cores. Se você não sabe. Qual que é a sua paleta. Quais são as cores que te favorecem. Eu contei um pouquinho. Como eu descobri o meu. Num vídeo. Que eu vou deixar linkado. Aqui em cima. Pra vocês. Tem gente que fala que é azul marinho. Tem gente que fala que é o verde Tiffany. Gente. Essa cor é a minha favorita. Ever. Mas é uma cor muito fácil. De complementar. De combinar. Segundo a Pantone. Ele chama. Blue. Eito. Eu amei essa cor. Esses tons. E o lavanda. Que a Pantone. Colocou o nome de Purple Rose. Claro. Eu vou deixar passando fotos aqui do lado. Pra vocês verem. Assimilarem tudo que eu tô falando. E poderem começar a criar também daí. E se inspirarem. Agora pensa. Você. Com uma t-shirt amarelinha. Uma bermudinha roxinha. Uma rasteira. E uma bolsinha. Minha filha foi. Já dá pra montar o look. Enfim. Eu acredito que as cores pastéis. E os tons vibrantes. Vão se misturar. Sabe. De uma forma ou outra. Dá pra montar um look. Pelo menos monocromático. Pra um dia a dia. Que dê pra gente adaptar. Pra nossa realidade. Incluindo a maioria das cores. Que a Pantone lançou. Como tendência. E aí meus amores. O que vocês acharam. Das dicas. E das grandes apostas. Pro Primavera Verão. De 2021. Eu particularmente. Amei. Eu tô muito na vibes. De me incluir mais. E agregar mais. No meu guarda roupa inteligente. Claro que tudo. É adaptação. Pra sua realidade. Pra minha realidade. Eu tenho muito interesse. Em várias tendências. Do que eu falei pra vocês. Incluindo as cores. Porque eu sou muito básica. Meu guarda roupa combina com quase tudo que eu tenho. E incluir um pouco de cor. Um pouco de vida. Além de dar um up nas minhas produções. Vão trazer um ar de sofisticação. Fashionismo e elegância. Pras minhas peças. E pro meu closet. Que eu tô reformando. Pra quem não sabe. Aqui no canal. Eu tenho um quadro. Que chama Diário da Dieta. Onde eu já emagreci. Em torno de 10 quilos. Com muita saúde. Muita leveza. Então eu perdi muitas peças. E agora eu tô aí refazendo o meu closet. E eu vou deixar o link da playlist aqui em cima. E aqui embaixo também. Vem pra vocês. Se vocês tiverem interesse. De me conhecer um pouquinho mais. Saber como foi o meu processo. Próximo vídeo. Eu vou falar sobre tendências de outono e inverno. Pra 2021. Porque gente. Mal saiu a coleção de verão. E as marcas já estão enlouquecidas. Produzindo peças. Pro inverno de 2021. Então eu vou fazer bastante pesquisa. Vou estudar bastante. Vou entender um pouco mais. Do que vem por aí. Vou esperar os desfiles das grandes marcas. Tipo Dior, Louis Vuitton, Gucci. E aí eu trago pra vocês as principais apostas. Tá bom? Se você gostou. Curte, comenta. Se inscreve. Faz um kit combo completo aí. Não custa nada, menina. Se inscreve aqui no canal. Fazendo favor. Muito obrigada a você que assistiu até o final. Um beijo. Tchau.